Esse é um momento especial dentro das estratégias de mobilidade urbana para a região metropolitana de Belém. Nós estamos, o governo do Estado, assinando a ordem de serviço no dia de hoje para a construção de viadutos que permitam a integração da alça viária com a independência IAB-R316 da mesma forma, no sentido inverso daqueles que venham da Avenida Independência possam ter acesso à alça viária e ao sentido contrário da BR-316. A estratégia é que nós possamos, com isto, evitar a necessidade de adentrar até a rodovia para fazer os contornos e fortalecer os modais de transporte coletivo, o BRT, com o ano da sua funcionalidade no final do primeiro semestre de 2024. As obras iniciam-se imediatamente, nós já avançamos no processo licitatório, já está concluso. Da mesma forma, também, os projetos básicos e executivos necessários para que a obra possa acontecer. E a última etapa que estava sendo aguardada, que era o processo de desapropriação das áreas necessárias para as intervenções, também foram já solucionadas, o que permite com que, ainda neste momento de verão amazônico, nós já possamos estar iniciando os trabalhos.